Acho que 5% ou 6% aí. Então o Moro queria vir candidato a governador daqui a dois anos, mas parece que entrou água aí no seu barquinho, né, irmão? Entrou água aí. Vamos lá, Pesão. Quem lembra do Pesão? Lá vem o Pesão. Ex-governador do Rio de Janeiro, se elege prefeito em Piraí. Candidatura está sob júdice. Luiz Fernando Pesão, ex-governador do Rio de Janeiro, venceu a eleição para a prefeitura de Piraí, no Médio Paraíba Fluminense, com 58,58% no primeiro turno das eleições realizadas no último domingo. No entanto, o Pesão está sob júdice e aguardando se dar uma decisão judicial para confirmar seu ingresso no cargo devido a uma condenação por improbidade administrativa em 2014 e 15, que o tornou inelegível. O ex-governador foi preso em 2018, na Operação Lava Jato, mas foi absolvido em 22, com quatro anos preso. Sua candidatura contou com apoio de nove partidos. Ah, o Rio de Janeiro continua lindo. Anderson Suedo, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe você. Agora eu quero que você veja comigo, se o Tiago puder ampliar um pouquinho, quem estava ali festejando com o Eduardo Paes? Não, pode deixar, só amplia ela, Tiago, tem as pessoas do lado que eu quero mostrar ali. Só amplia. Dá uma olhada aqui, o deputado, o querido deputado Ottoni, junto com a Jandira Feghali. Olha o time, irmão. Jandira Feghali. E olha quem está sentadinho aqui do lado comemorando também, Benedita da Silva. Olha aí. Benedita da Silva. Volta outra foto, por favor. Tchau. Tchau, tchau. Jandira Feghali. Atenção, Rio de Janeiro. E o deputado Ottoni, que segundo ele ficou magoadinho, né? Segundo ele. Porque ele disse que o PL inviabilizou a sua candidatura e ele não teve outra opção senão apoiar o Eduardo Paes, a Jandira Feghali e o PT. Ou seja, se eu não tenho opção, eu abraço o diabo e está tudo bem. Né? Ah, Deus. Ah, Deus que se dane. Essa que o Ottoni fez. Né? O Ottoni, não tem justificativa para o que você fez. Não tem, cara. Não tem. Não tem justificativa para aquilo que você fez. Você, seu pastor, os filhos malafaia, não tem justificativa e vocês vão ter muito o que explicar diante de Deus. É o que eu tenho a dizer para você, tá? Só não venha a chamagem de otário, que aqui ninguém é otário e ninguém é desmamado com garapa. Por isso eu trouxe aqui as fotos, né? Para mostrar com quem. Diga para mim com quem você anda e de quem você é. Eu espero que daqui dois anos, né? Daqui dois anos, na próxima eleição no Rio de Janeiro, todo mundo que votou nele lembre disso, né? É isso que eu espero. Entendeu? Vocês não se esqueçam das coisas facilmente, né? Vamos para frente? Pleno News. Eleições 2024. É impossível desjudicializar a política, diz o nobre ministro Dino, sobre eleições. Terra Brasil, notícias. Olha isso. X, ex-Twitter, pode ser restabelecido nesta semana. Veja a data prevista. É dia 9. Olha aí. Space Liberdade. Ministro excelentíssimo, senhor ministro Alexandre de Moraes, deve restabelecer o X até quarta-feira, dia 9. O pagamento da multa deve cair ainda hoje na conta e após manifestação da PGR, que deve ocorrer até quarta, será determinado o desbloqueio da rede. É? Vamos lá, irmão? Vamos lá, né? Revista Oeste. PGR denuncia deputado que chamou Lula de ladrão. Ei, vaso, velho, né? Ei, vaso, velho. Esse é o Gilvan, o nome dele é? Da Polícia Federal. Eu não lembro. Me ajuda aí, é o Gilvan, esse moço aí? Eu não lembro o nome dele. Não é porque minha cabeça é muito ruim, irmão. Como é que é o nome dele? Me ajuda aí, galera. Como é que é o nome desse moço que tá na foto aí? É o deputado federal Gilvan, é isso aí? É sim, né? Gilvan. Deputado, você já mandou um abraço pra mim aí, né? Você me assiste. Cara, eu quero dizer que eu tenho orgulho de você, Gilvan. Tô falando de todo o meu coração, cara. Eu tenho orgulho de você. Você é um cara que gera orgulho no meu coração. Eu tenho orgulho de conhecer. Eu não sei, não é meu amigo, porque eu não te conheço ainda, mas espero um dia poder ser e te dar um abraço hétero, né? Eu tenho orgulho de você, cara. Você é uma benção. Continua assim. Vamos pra frente aí, irmão? Então, reajuste para preso, Diário Popular, do Poder, Diário do Poder, reajuste para preso supera a do salário mínimo. Desde que o presidente Lula assumiu o custo bruto de cada preso do sistema carcerário, subiu mais do que o salário mínimo do trabalhador que sustenta a hospedagem dos criminosos. Em 2022, último ano da gestão do Jair Bolsonaro, cada preso custou R$ 1.657,26. O valor deu um salto logo quando Lula assumiu, em 23, e passou para R$ 1.900,57. E hoje está em R$ 1.909,66, alta de R$ 252,40. Já o salário mínimo passou de R$ 1.212 para R$ 1.320 e hoje R$ 1.412. Isso é uma vergonha. The Epoch Times. Dá uma olhada aí, irmão. Dá uma olhada nisso aí. Em 2 de outubro, o Departamento de Segurança Interna acrescentou duas empresas chinesas à sua lista de empresas proibidas de exportar seus produtos para os Estados Unidos. A medida faz parte de um esforço mais amplo para proteger as cadeias de suprimentos dos Estados Unidos contra práticas de trabalho forçado na região de Xinjiang, na China. A China tem muitas empresas com mão de obra escrava. Você sabe disso, todo mundo sabe, né? As pessoas só fazem de conta que não sabem, mas todo mundo sabe. Revista Oeste. Olha isso. Irã pode cortar 20% do fluxo de petróleo do mundo. O Irã pode fechar o Estreito de Urmus, uma das principais passagens comerciais do petróleo no mundo, caso haja uma escalada no conflito com Israel. A porção marítima do Oriente Médio corresponde a 20% do fluxo do produto. Vamos para frente aí. Metrópolis. Rezbollah e Hamas voltam a atacar Israel, que responde com bombardeios. Os grupos Rezbollah e Hamas voltaram a atacar Israel com intensidade nessa segunda-feira. O Hamas atingiu a capital do país, Tel Aviv, com mísseis. Enquanto o Rezbollah atacou a terceira maior israelense, Haifa, com foguetes. De acordo com o Exército de Israel, os militares declararam ter destruído o lançador de onde os projéteis foram lançados. R7. Israel ataca em larga escala contra alvos do grupo terrorista Rezbollah no Líbano. Ivan Kleber. Israel deve atacar instalações nucleares do Irã, diz Donald Trump. De novo, Ivan Kleber, o melhor correspondente da Europa. O Papa criticou o que ele considera ser um fracasso vergonhoso das principais potências para garantir o cessar de fogo no Oriente Médio. Quando o ataque de 7 de 10 a Israel completa um ano. 7 de 10 de 24 e o Papa ainda não deu um pil a respeito. Vamos para frente. Ivan Kleber. De novo, mais uma. Na China, Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria são substituídos por Xi Jinping e Mao Tse Tung em igrejas na China, segundo um relatório da Comissão dos Estados Unidos sobre Liberdade Religiosa Internacional. Vamos para frente aí, irmão, aqui atrás, hein, gente? Vamos trazer as cartas narnianas para você. É, você sabe que elas são todas fictícias, não é? Todas fictícias. Eu quero aqui mandar um salve para o Brechó da Lulu. Dá uma olhada aí, o Brechó da Lulu. Mandou um presente para o pastor, uma caneca bem bonita. Muito obrigado. O Brechó da Lulu fica lá na Rua Evaristo de Antony, 2337, bairro São José, Caxias do Sul. Tá bom? Se você precisar de alguma coisa, é o endereço deles aí, luluarteirabrechó, tá? Arroba luluarteirabrechó. Obrigado, Deus abençoe vocês. Macaco branco, volta fiado. Volta fiado, irmão, na segunda-feira. E ele disse, mas Sal cometeu um erro no final do jogo que se assemelha a uma mão na bola dentro da área aos 45 minutos do segundo tempo, mas deveria ter checado as informações da folha seca que ele tinha com sua assessoria, que cometeu um erro primário, jamais visto. Tal erro fez muita diferença, mesmo na disputa entre os três ser muito acirrada. Mas as apurações, aconteceu um fenômeno igual ao que aconteceu algum tempo atrás. Mais Sal ficou uma hora e nove minutos sem qualquer manifestação a seu favor. Nenhuma. Nenhum oi, nenhum alô, hello. Uma hora e nove minutos sem nenhum oi, tchau, valeu. Conta o macaco branco. Escuta isso aqui, meu irmão. Mas Sal ficou sem tickets dentro da capital da terra da pizza. Durante uma hora e nove minutos, que por si só é impossível, matemáticamente. Impossível. Mas aí eu pergunto, lembrou alguém? Algum gravata atrás não passou pela mesma situação? Enfim. O ticket de revolta pode ser transferido pro aspirador. Pode ser transferido pro aspirador. Acredite. Principalmente na capital da terra da pizza, pois o segundo round é uma nova festa. Barbudinho não teve apoio direto pelo cano. Quem fez as vezes foi o príncipe. Agora vai ter que mostrar sua força. Já mais Sal é torcer para não ser colocado em um curso. Pois caso seja somente trancado, se torne trancado. Pode se dar por satisfeito. Embora sem tempo nos faladores profissionais, sem fundo das festas e sem apoio direto do pelicano, pode se considerar um grande vencedor. Embora quem fez o gol contra foi ele. Scar fez o milho, os esquemas e o sistema da terra da pizza, da terra da praia, perdão, fez, mudou todas as coisas e fez com que alguém fosse beneficiado. O clã do Gigi conseguiu comprar muitos tickets em comunidades e classes médias na terra da praia. Sim, eu disse classe média. O milho liberado para a compra de tickets na terra da praia foi a céu aberto. A promessa para ratos, donos de reboques e até mesmo aqueles que trabalham com os bichinhos que comandam comunidades de bairros inteiros na terra da praia. Caixas mágicas e um sistema operante para que o cara foram os fatores que derrubaram a margem em uma derrota acachapante. Faladores da terra da praia, rede e lixo, não poderiam perder o maior peneirador do reino. O principado da terra da praia. O corvo perdeu para esses inimigos, o qual foi alertado por muitos meses. A sua maior derrota foi a sua honestidade. A proposta de passar o reino da praia a limpo. Mesmo com tudo que eu falei, já era impossível. Lembrando que tudo isso foi citado em vários processos da terra da praia, engavetados pelos grandes galhos. Peneiradores profissionais agindo rápido. E deram para os narnianos o que eles queriam. Roubar e manter seus negócios a qualquer preço. Mesmo sacrificando o futuro do próprio reino. Que um dia está caminhando a cada dia mais próximo para se tornar uma mini Cuba. Sombra do Scarface. Acredita que os demais personagens de Narnia estejam falando nesse momento ao fantasma em suas cartas sobre as festas. Então, eu não vou fugir do tema. Pelo contrário, vou contribuir com os bastidores. Principalmente sobre o Mais Sal. Que, na minha opinião, sai pela porta dos fundos da política de Narnia do Sul. Por um erro primário, no literal. A onda conservadora passa por cima da esquerda no reino. Mas deixa um recado para os vilarejos que vão disputar o segundo round. E deixar claro que é uma nova festa. Quem, principalmente, pode salvar a direita na terra do pinhão é a Cricri-Gra-Gra. Que, em nossa opinião, foi prejudicada por caixas mágicas suspeitas em vários vilarejos da cidade já denunciados. Mais Sal, por sua vez, caga na largada de uma festa que já estaga praticamente e ganha. Embora, as festas não é uma ciência exata. Mas tivemos notícias que Mais Sal ficou sem tickets por uma hora e nove minutos. Um filme que já vimos há algum tempo atrás. Ou seja, o sistema agiu sim. Conforme prometido por Gigi, os seus milhos mágicos, que cedo ou tarde, vão aparecer. Mas o sistema vai ter um tema ideal para sua verdadeira cortina de fumaça. O tranca-rabo do Mais Sal. Secretária. Nárnia Central pega fogo logo cedo. Onda conservadora varre o reino e mostra que os narnianos querem mudanças, sim. Principalmente nas caixas mágicas. A política de Nárnia do Sul se rendeu a um sistema suspeito, principalmente na terra da pizza. Que por Gigi foi vencido.